Eu acho que o mercado está muito bom, eu acho que você tem que ser muito fiel ao que se propõe a fazer. E a gente viu que isso foi uma das grandes dificuldades do que os concorrentes que surgiram ao longo desse tempo sofreram. Então, muitos deles já morreram por desvirtuar no mix de produto e não se manter no DNA que eles se propõem a manter. E aí acaba perdendo um pouco o foco e o consumidor percebe isso. Acho que você, cada vez mais consumidor exigente, consciente, ele sabe exatamente o que ele está buscando. E se você comunica alguma coisa e chega no ponto de venda, você está vendendo uma coisa que não é bem aquilo, ele não vai mais voltar. Então, acho que tem que só tomar cuidado com isso. Se você consegue expandir com operações próprias, dependendo de alguns fatores. Um, capital. O primeiro, talvez o mais relevante. Mas tem outras questões. Gestão à distância, questões tributárias, capacidade de vocação. Tem uma série de outras coisas envolvidas. Tanto é que existem redes que são enormes, que são só loja própria, redes que são só franquias e redes que são híbridas. Que tem loja própria, um mix de 5, 10, 20% e o resto franquia. No meu caso, especificamente, opinião pessoal, eu gosto de um sistema híbrido. Gosto de lojas próprias, onde eu conheço o mercado, onde eu estou presente. No caso, São Paulo. Talvez um pouco de Rio de Janeiro, onde eu já morei e conheço o mercado. E o resto, fora dessas cidades, desses estados, eu prefiro franquia. É uma forma mais segura de investir e de gerir. Eu acho que a questão de real estate, de ponto comercial, de valorização imobiliária, na minha leitura, primeiro, você tem que saber negociar. Primeira coisa, sempre tem oportunidade. Se sair daqui agora, for num shopping, você e eu, a gente vai achar uma oportunidade na porta. Então, não pode ser marinha de primeira viagem. A pessoa que não tem experiência, tarimba de mercado, de como negociar, enxergar as oportunidades que não estão escritas ali, porque as negociações são feitas nos bastidores. Quando você vê um tapume, é porque meses antes, no shopping, teve uma negociação. Você soube onde acionar, com quem conversar, com o financeiro de shopping, com o franqueado em potencial e assim por diante. Hoje, a gente tem negado muitos candidatos que chegam para tentar se tornar franqueados da salad. A gente tem um perfil muito específico de ser uma pessoa que tem uma cabeça jovem, um espírito empreendedor, que queira trabalhar muito. Varejo é trabalho. Então, tem muita gente que, quando busca uma franquia, não entende muito bem isso. Então, a pessoa, como eu falei lá dentro, ela tem que estar minimamente alinhada, pelo menos ser sensível ao tipo de negócio que a gente se propõe a vender. Entender o benefício de uma qualidade de vida, de saúde, de bem-estar. Ter esse fit com o nosso negócio é muito importante. E o capital também necessário. A gente sabe que os pontos que a gente precisa entrar despendem no capital de giro alto, despendem de uma luvas alta, que é a entrada do ponto. Por mais que a gente não trabalhe com um sistema de exaustão na loja, o que não nos torna uma operação muito cara para montar, mas tem todos esses outros custos também que influenciam bastante. Então, a gente hoje busca um perfil, uma pessoa que tem uma veia comercial muito forte para trabalhar o marketing local e que também saiba muito ter relacionamento com pessoas. Sim, eu sou fiel defensor do que o franqueador tem que saber operar loja. Essa história de ser franqueador, que não tem loja própria, eu, na opinião pessoal, minha, eu não comprei uma franquia do franqueador que não sabe operar. Então, se eu tenho um problema, vou discutir o quê com esse franqueado? Ele vai em gestão de marketing, etc, está tudo certo, ele pode até entender, mas do dia a dia da operação, eu como franqueado, se fosse franqueado, eu gostaria de saber, até porque eu já fui franqueado. Ele tem que ter uma afinidade mínima, ele tem que estar disponível, não adianta querer um negócio e não aparecer para trabalhar, ele tem que colocar a barriga no balcão. Eu sei que é um clichê antigo, mas ele é válido até hoje. E tem que ter disponibilidade financeira. Existe sim uma maturação de qualquer negócio, de qualquer segmento, então se você tem o dinheiro contadinho, ele custa X, se você tem o X reais para montar, é muito arriscado, tanto para o franqueado quanto para o franqueador. Às vezes o negócio demora para maturar, ele pode ter um capital de giro necessário, o fluxo de caixa fica negativo nos primeiros meses, então ele tem que ter essa maturidade e preparação, inclusive financeira.